Grava aí, Grilo Cedês Meu parceiro é o Bruno Cedês De Jurema do Norte Sucesso novo do Farinha Só falta eu Vitor Fernandes, Nato Sou Farinha Falando de amor Sim, agora sim, ó Imagina a sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa, café na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu vidinho Fazendo amor Fazendo amor Já pensou pra você ser feliz? Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Você não percebeu que pra você ser feliz Só falta eu Só falta eu Vou dar uma chance pra esse amor que já é seu Você não percebeu Sucesso novo do Solanive Todas plataformas digitais Nato Sou Farinha Vitor Fernandes Meu nome do sucesso é só um Volta aí, bebê Imagina a sua boca Aqui na minha boca A gente acordando juntinho Sem roupa Cafézio na cama Fazendo carinho Falando te amo No seu vidinho Fazendo amor Fazendo amor Fazendo amor A mãozinha pra cima A mãozinha pra cima A mãozinha pra cima Você não percebeu Você não percebeu Você não percebeu Uma sacolinha de supermercado Com dois de gabana no pé Ou até mesmo um chinelo remendado Com mais de um milhão de seguidores Mais ou menos conhecido ainda um praio Eu ia te amar, prometeu um jeito Falando frentemente ou as trezinhas Chega de sopaque no interior Acorda do sorrindo com bonde O barco era fechado, tinha um mau humor Fiz outro camarão e vinha um tinto Um talcão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti Eu ganho a dor na loteria achando que tem sorte Sou todo seu eu Os apaixonados da festa jogam a mãozinha pra cima Aproveita essa música e canta pro amor da sua vida Joga pra cima, conta no maranhão Solte a voz, vem, vem Chama, chama, chama E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre o amor só tenho a coisa a dizer Falando frentemente ou as trezinhas Vou cheia de sotaque no interior Acorda do sorrindo com bonde O barco era fechado, tinha um mau humor Fiz outro camarão e vinha um tinto Um talcão que vende brinde em um refri Não mudaria o que eu sinto por ti E ganho a dor na loteria achando que tem sorte Sou todo seu Sete bilhões de pessoas, o mundo que você me escolheu E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre o amor só tenho a coisa a dizer E sobre o amor só tenho a coisa a dizer O coração ainda tá na fase de beber Toda vez que ele bebe lembra de você Toda vez que ele lembra quer te procurar Mas isso vai passar, eu juro vai passar O que começa tem que terminar É que eu tenho que achar Uma cópia exata de você Eu vou te apagar Eu vou te apagar Eu vou te esquecer Eu só te peço uma coisa mulher Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Tu sabe que saudade Não combina com bebida Não combina com bebida Eu vou te esquecer Eu vou te esquecer Mas você que saudade Eu vou te esquecer 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 Quando não é aí pra eu ver Sempre ela vai responder Você dá uma mensagem de mostrar Que você vale hoje me perder Aí eu vou fazer ok Aí eu vou falar ok Você já foi G a Z Nos meus contatos Já revirou todas as conversas De cima pra baixo Quando não é aí pra eu ver Ela falando com você Sem nada a ver Mesmo nada a ver Fago é aí pra eu ver Ela falando com você Não vê o grau de intimidade Sem nada a ver Mesmo nada a ver Aí eu vou falar ok Cadê a galera do balde de cordão Meu marinho Estou sentindo a falta de ouvir sua voz Eu sinto saudade de falar de nós Ainda sinto o cheiro do seu perfume O telefone toca e eu penso que é você Às vezes pera em dame e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Liga cobrar pra mim tanto faz Manda WhatsApp, mensagem no Facebook Em qualquer rede social Lá fora tá fazendo freio, você nem aí Vai a madrugada, não consigo dormir Esperando você voltar Cansei de ficar em casa, parei no bar E a som desce mais uma Manda WhatsApp, mensagem no Facebook Em qualquer rede social Mande um sinal pra dizer que tá velho Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda WhatsApp, mensagem no Facebook Em qualquer rede social O telefone toca e eu penso que é você Mas vejo que é em cano e eu não quero atender O que será que está fazendo agora? Liga, cobra, pra mim tanto faz Manda WhatsApp, mensagem no Facebook Manda WhatsApp, mensagem no Facebook Lá fora tá fazendo freio, você nem aí Vai a madrugada, não consigo dormir Esperando você voltar Canssei de ficar em casa Cansar Cara só desce mais uma E aí Nesse botão eu vou me acabar Dá-me tanto faz, manda um zap, mensagem não fez Ante um sinal pra dizer que tá vendo, liga a cobra Dá-me tanto faz, manda um zap, mensagem não fez Rede social, eu sou ferida E aí, qual dá, meu marão? Quem tá feliz essa noite, joga a mocinha pra cima aí Falar uma coisa pra vocês, eu tô feliz porque eu tô em Codó, no meu Maranhão Mas a pergunta aqui não quer calar, quem é o louco entre nós? A de Sudaria Grilo CDs Moral, conquistando o Brasil Tô lutando contra essa vontade de lidar Digitei seu número, mas tive que apagar Escrevi, te amo e desisti de enviar Te mandei embora, pensando que ia voltar Nos encontrou um ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Agora tô chorando, sentado no chão Quem é louco é Entre nós É o que disse a Deus Quero ficar Você se foi pra mais volta Eu não sei Quem é o louco entre nós Você botou no ponto final Eu só queria chamar sua atenção Confesso sem você Confesso sem você Confesso sem você Eu tô mal Agora tô chorando, sentado no chão Quem é o louco entre nós Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós É o que disse a Deus Quero ficar Você se foi pra mais volta Eu não sei Quem é louco entre nós 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 Eu que disse a Deus Quero ficar Você se foi pra mais volta Eu não sei Quem é louco entre nós Quem é louco entre nós Eu não sei Quem é louco entre nós 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 Já fui o terceiro Já tá tudo rodando Tô pra lá Joguei Procurando área pra ligar pra ela Eles vão sabendo que ela Não vai me atender Eu tô mais comente nela Chorei Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei, chorei Na vaquejada Na vaquejada Eu chorei Na vaquejada Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei, chorei Às cinco da manhã Às cinco da manhã Jornal é cem Na pista ainda tem Com a bala com ela O leitor de terra Já foi crescer Já tá tudo rodando Tô pra lá de ver Procurando área Pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela Não vai me atender Eu tô em codor Mas comente nela Ô vaqueiro Pra sofrer Chorei 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 Saudade da minha morena Chorei Na vaquejada Eu chorei Quando tocou a nossa música Lembrei Chorei, chorei Chorei, chorei, chorei Chorei Saudade da minha morena Chorei Saudade da minha morena Chorei Cadê aquele apaixonado de Codó, meu Maranhão, aí? Os cachaceiros apaixonados com o copo lá em cima, por gentileza Levanta o copo lá em cima e fala assim comigo, ó Eu nunca vi Mudo falar Eu nunca vi cego enxergar Mas eu já vi muita mulher pequena Fazer homem grande chorar, Codó Eu chorei Saudade da minha morena, eu chorei Avaquejada, eu chorei Saudade da minha morena, eu chorei Saudade de você Talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu disse outra coisa no passado Mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se eu tivesse que ter outra Se eu tivesse que ter Uma seria você, a outra a minha soa Com olho igual ao meu e a boca soa Eu não te trocaria Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Antes de você, talvez você tivesse todos os motivos pra desconfiar de mim Eu fiz tanta coisa no passado Mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Mas eu tinha do meu lado uma mulher assim Se quer procurar, procurar Se eu tivesse que ter outra Escutar Escutar Se eu tivesse que ter Se eu tivesse que ter Escutar Se eu tivesse que ter Nada nessa vida Nada nessa vida Eu não te trocaria Nunca Sabe a gente uma coisa, mulher? Eu nunca te trocaria nessa vida Tem um amor quando deita e olha pro teto Tem a pergunta Será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Parou pela metade Cê imagina o resto Que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá emoção, nem raiva, nem ódio da penda Vem Agora nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando gato Nossa vida não matou Vai ser a mama explorando a vida inteira Vai ser a mama explorando a vida inteira Vai ser a mama explorando a vida inteira Que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá emoção, nem raiva, nem ódio da pena tô vendo Agora nosso quadro Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Só existe na minha cabeça Nós dois tocando gato E não me dá emoção, nem raiva, nem ódio da penda Tá preocupado com o que eu vou falar Eu vou falar a verdade Se isso te incomoda Pensa se ante defeito Que chamar de eu Eu chamo de escolha Eu quero me convencer Que alguém colocou a arma na sua cabeça E falou, beija minha boca Já que cê não quer sair Como ruim da história Então fala aí Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Então mente aí Que a culpa é nossa E a culpa é nossa Cadê os cachaceiros da festa? Pensa se ante defeito Que chamar de eu Eu chamo de escolha Eu quero me convencer Que alguém colocou a arma na sua cabeça Joga pra cima Joga pra cima É, vem, 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 acorda Vem Já que cê não quer sair Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ter mentido De cê ser um bosta Que a culpa é nossa De cê ter traído De cê ser um bosta Já que cê não quer sair Como o ruim da história Então mente aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Hoje eu penso em você Por que que eu fui apaixonar por você Talvez se eu não tivesse ainda Já estaremos aqui Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Tudo que nós dois já vimos Não funcionou porque foi eu quem não fez Eu sei, eu sei, eu sei Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Grilo CDs Moral O melhor do som automotivo Eu ia te pedir pra ficar aqui Eu voltaria e apagaria Eu voltaria e apagaria tudo que nós dois já fizemos Não funcionou porque foi eu quem não quis Não funcionou porque foi eu quem não quis Eu sei, eu sei, eu sei Tô com saudade Tô com saudade da nossa amizade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Não fosse tão tarde Tô com saudade Tô com saudade A gente se perdeu e não se encontrou Talvez agora se não fosse tão tarde Tô com saudade Joga sentimento pra galera Olha onde que a gente chegou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Você todo tem seu tempo, o nosso chegou Aliançar um dedo, um brinde ao nosso amor Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo pro que der E é amor pra vida inteira Eu te amo tanto E a vida sem você não faz sentido Pra sempre aqui comigo Joga sentimento Olha onde que a gente chegou Um lugar que todo mundo duvidou Sempre fala e seja o que Deus quiser Hoje eu sou teu homem, tu é minha mulher Você todo tem seu tempo, o nosso chegou Você todo tem seu tempo, o nosso chegou E o nosso amor Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Minha vida sem você não faz sentido Ficar pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu e você já tava escrito nas estrelas E é amor pra vida inteira A minha vida sem você não faz sentido A minha vida sem você não faz sentido Eu te amo tanto Eu te amo tanto Eu te amo tanto Parece que você não faz sentido Parece que você nem sabe o que é Só eu quem demonstra você não percebeu Suas bênçãos são mais fios que pedra de gelo Eu me encaixo no seu mundo Eu me encaixo no seu mundo e na mão do seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar Pra tu me valorizar Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo A gente só vai dar certo assim Me encaixo no seu mundo Me encaixo no seu mundo e na mão do seu jeito Me encaixo no seu mundo e na mão do seu jeito Só um lado gosta, só um lado posta E você nem reposta E você nem reposta E você nem reposta Começar a não prestar Pra tu me valorizar Pra tu me valorizar Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim Pra tu me valorizar, mulher Pra tu gostar mais de mim Vou passar a ser ruim A gente só vai dar certo assim A gente só vai dar certo assim Eu quero chamar aqui agora pra cantar comigo Meu parceiro Raizinho chega pra cá, meu irmão Alô, Raizinho Obrigado, obrigado, obrigado E aí, meu mano Valeu, carinho Tudo bom, vai? Show E aí, vamos cantar qual a música aqui pra galera de Codó, meu Maranhão? Nosso quadro Nosso quadro? Nosso quadro Chama aí então, minha bada, vai Mata sua farinha Raizinho falando de amor Maracodó Arrocha, meu irmão Arrocha, arrocha, vai E olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje a gente tava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado Um álbum incompleto Uma história que parou pela metade Se aproxima, tira, 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 tira Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o quadro A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Agora a ferinha Fora Arrocha, arrocha Se é Raizinho na minha cabeça É o ferinho E o raizinho E o raizinho Pra galera de cordão, meu marinho Raizinho, solta a voz aí Vai Saudade que toma, que toma, que toma conta de mim Me dá remorso Nem raiva Nem ódio Da pena Do fim Agora vai Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mato Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai Arrocha, bebê! Arrocha! Arrocha! Vai! Arrocha, bebê! Vai Canta muito, meu irmão! Valeu, amor amor, procuro remédio na vida noturnal, com a flor da noite, é uma boate aqui da zona azul, com a dor do amor, é com outra boa, que a gente curar, e curar a dor desse mal de amor, é uma boate azul, passando os anos no carão da aurora, os integrantes da vida noturna se foram prover, e a dama da noite, que estava comigo, também foi embora, deixaram-se as portas, sozinho de noite, os cachaceiros de plantão, com a mozela em cima, só te avançou quando vagamente me lembro que estou, é uma boate aqui da zona azul, eu bebi demais, não consigo me lembrar sequer, qual é o nome daquela mulher, a flor da noite da borracha azul em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, Chore por mim, liga pra mim, não, não liga pra ele, pra ele, não chore por ele Pablito, só daquele sol miserável que a galera gosta assim, ó A sua pesada! Não sei o que é que eu faço sem o seu amor, eu vivo tão sozinho, eu preciso de você por Deus, como eu te quero, eu não posso te perder, eu sinto muita sua falta, muita sua falta Me dê mais uma chance que eu quero te mostrar, como você pode me dar o seu amor? Ciumes que me fez, eu não posso mais lembrar, meu coração tá em pedaço, está em pedaço Mas pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão Não volte, amor, eu sinto falta do seu beijão Vem matar o meu desejo, tirar essa dor E dentro do meu coração Se o clima daqui tá quente, a gente vai esquentar mais e mais a partir desse momento, tá bom? Revoada do farinha Revoada do farinha Me metendo dança, velho De jeito diferente Ela fala que eu não preço Ela fala que eu não preço Que eu gosto da cachorrada Que a minha vida é putaria Só que antes Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Bem cansada do serviço, querendo me envolver Vemanja com o filho Ouvi прыjando Vem pra sua casa É pra você Vem à minha vida Joga a mão Sem caldão Vem sinus O ar nenhum do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar Porro nenhuma do Tavana, eu vou rar Porra nenhuma do Tavana, eu vou rar É o viseiro do Perinha Em vez de você ficar pensando nele Vai, 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 vai Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim, senta em mim Que eu boto de frente, boto de ladinho Kika em mim Pra que, pra que, pra que Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Que eu fui abrir o áudio dela no rolê Prostituto, vagabundo, não vale nada Te ligando e só chamada, recusada Você na rua e eu em casa Naquela tara, usando nada Não há meia Hoje a gente larga Por um poucos minutos pra conhecer A química bateu, a gente ficou Com a manufa velha, ela se vê E com a manufa, ela vai tirar o pé do chão, tá bom? E com a manufa, eu vou dar o camarote A galera toda aqui, ó 2, 1, 2, 3 E com a manufa velha, ela vai tirar o pé do chão, tá bom? E com a manufa, eu te vejo de muito mal Valcão, te amo, te amo E... Apaixonada Apaixonada não, porque aqui é só tubarão Enquanto tu tá apaixonada, nós empurra no montão Apaixonada táー! Mas você pниц, paquete, pадцente, —emos brilha милли e o cadê sai dele Toma, toma Vem moreninho satisfazer a morenoquie Quinze minutos de sentar faço você se iludir Vem moreninho satisfazer a morenoquie Quinze minutos de sentar faço você se iludir Quinze minutos de sentar faço você se iludir